TRF4 rejeita recurso final de Lula em segunda instância. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF4, rejeitou o último recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, contra a sua condenação em segunda instância a 12 anos e no mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com isso, está encerrado o processo do ex-presidente no TRF4, podendo o petista apelar apenas a as Cortes Superiores. Os chamados embargos dos embargos contestavam pontos do julgamento do último dia 24 de janeiro, quando a condenação definida na primeira instância pelo juiz Sergio Moro foi mantida e as penas foram aumentadas. Para a defesa, esses itens não haviam sido devidamente avaliados pelos desembargadores João Pedro Gebran, Leandro Paulsen e Victor Laos durante o julgamento dos embargos de declaração, no mês passado. Foram questionadas uma suposta parcialidade do juiz Sergio Moro e algumas obscuridades que a defesa do ex-presidente pede que o TRF4 explique, o que a Corte entende como capacidade de influência de Lula no esquema de corrupção da Operação Lava Jato, como, especificamente, ele teria recebido as vantagens indivíduas que caracterizam o crime, e quais foram as tratativas que o tribunal julgou terem existido entre o petista e o empresário Léo Opinheiro, da OAS, sobre o Triplex. Advogado de Lula, Cristiano Zanin ainda tentou protelar o julgamento desta quarta-feira, pedindo que a turma aguardasse o retorno do relator, Gebran, das férias. O pedido foi rejeitado. A relatoria coube ao substituto temporário dele, o juiz convocado Nivaldo Brunoni. O Tribunal de Porto Alegre ainda dará uma última decisão no caso do ex-presidente. Caso ele decida recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, ou ao Supremo Tribunal Federal, STF, deve apresentar o pedido à vice-presidente do TRF4, desembargadora Maria de Fátima Labarriere, que fará o juízo de admissibilidade e verá se o processo contempla os pré-requisitos para ser julgado nas cortes. Pelos atuais entendimentos do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, estando definitivamente condenado em segunda instância, o ex-presidente Lula pode ter a pena executada, como efetivamente vem ocorrendo desde o último dia 7, quando ele foi preso, e está inelegível, de acordo com a lei da ficha limpa.